Música E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de novo, outra vez, após ter gastado 1 milhão de Mystery Stones aí, conseguimos colocar Lucky no Helm e na Boots E conseguimos deixar mais 11 de primeira, com os únicos 2 TCA que eu tinha Galera, tudo que eu tinha, o 7 vai ficar inclusive mais 0, porque eu não tenho joia pra upar ele na sequência que eu transformar ele Tá ok? Então todo 7 tá mais 11, mais 16, tem Lucky em todas as partes Ter Lucky não é critério pra transformar, mas só pra saber que ele tá com Lucky Enfim, que vai facilitar nas próximas transformações, porque fica mais fácil pra upar pra mais 11 Beleza? Então vamos começar pelo nosso problemático Helm aqui, que foi tão sem vergonha E vamos fazer o nosso 7, nosso 7 Blue galera, finalmente o nosso 7 Blue está vindo 100% a combinação, tá aqui, essa belezura de 7 Blue no RF, finalmente cara Tô achando até que eu vou transformar o RF em agilidade pra Pra poder Upar os meus outros personagens, olha que coisa mais linda rapaz Lógico, tem muitos caras aqui no Nos servidores, e os outros também que já estão com Um set Silver Max, mas aqui no Arcadia pra mim galera Foi super difícil, bem difícil mesmo Mas, não tive pressa E finalmente chegou a hora Então, eu acho esse 7 bonito pra caramba Finalmente agora, 7 Blue né Eu já tive esse 7 anteriormente já, de eventos no Alpha Rem Tem mais 13 ainda, com 15 de status em todas as partes Mas, quando eu parei de jogar lá, eu vendi Muito bonito esse set Pena que tem 7 de status aqui só né, só a bota que tem 15 Mas, não dá nada, não dá nada, o importante é ter o 7 mesmo Vou fazer a transformação dele E vai ficar show de bola quando ele virar um Silver também galera Agora, é correr atrás de deixar o 7 mais 11 né Pra isso eu vou ter que conseguir É, 8 TCA e 8 TOL né Sendo bem otimista né, 2, 4, 6, 8 Sendo bem otimista, porque geralmente Cara, pelo menos eu tenho tido bastante sorte com o item com o Luck tá Não tem falhado muito Então, é, vamos ser otimista aí Quando eu, cara, esse set é tão bonito que ele mais 0 cara, ó Ele já tem uma espécie de brilho, ó Tá entendendo? Muito legal esse set Então, tô bem tranquilo aqui em relação a isso Vou transformar, eu acho, meu RF em PVM Opa, essa magia não né Toma aqui de Blue e agora Mas não adianta cara, essa magia Eu tô aqui, super PVP Então não vai ter muito dano em relação a PVM Não tem recover IG também Então vou tá fazendo ele ARF no futuro Tô sem os buffs também Tô sem, é... Ring Wizard, sem Pet Esqueleton Se tivesse aqui, o damage seria um pouco mais forte ainda Mas como ele tá totalmente PVP também Eu não faço questão de ficar apertando a letra C ali pra mostrar como é que tá meus status Mas quando ele tiver PVM eu vou tá mostrando pra todos aí Como que tá a questão de build dele Mas vai morrer, vai morrer Vai morrer Não morreu Então vamos aproveitar pra matar esse desgraçado Tá rabatando minhas costas, né o safado Mata agora Mata Esquece o Photoshop aqui também Mais fortinho Mas galera, é isso Tá aqui o meu personagem agora Setzinho Blue Blue Agora é só deixar mais 11 E partir pro set Silver Beleza? A parte mais chata que eu acabei de lembrar agora Que vai ser mais difícil é arrumar os HUD Vou precisar de mais 200k de HUD aí Mas Nada é impossível, né galera A gente sempre dá um jeitinho pra conseguir O importante é ter o set agora a gente tem Então vamos fazer ele virar Silver Quero transformar ele em PVM pra quê? Pra mostrar pra galera aí como que é um Agility RF aí De setzinho Silver Porque nem eu cheguei a saber, né Eu cheguei a jogar só de... Cheguei a jogar só até esse set aqui Então eu cheguei a ter um RF aí de... Com um dos melhores itens do jogo Mas na época o máximo era o Blue Então era mais 13 inclusive Acabei vendendo ele Não cheguei na época Consegui fazer o set Silver Porque não tinha atualização ainda Então vou ter que comprar 4 Soul Off e Firefighters aqui Pra transformar esse set aqui Em Silver Beleza galera? É isso daí Vou estar postando mais vídeos pra vocês aí Vamos ver se até lá eu já consigo Deixar esse setzinho mais 11 Vai ser meio difícil por enquanto Já tá um pouco escasso já os TCA aqui no Arcadia A galera compra de monte, né Mas é isso Tamo junto Obrigado Curtiu Se quer algum conteúdo diferenciado Manda nos comentários Valeu Abraço Nós tamo junto Fui Música 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 Música